E aí galera, tô aqui em Balneário, isso todo mundo já sabe, e é o seguinte, hoje tá um sol aqui em BC, então eu já aproveitei e coloquei meu traje, meu biquíni, porque hoje eu vou pra praia curtir, aproveitar esse sol aqui em Balneário, tô curtindo as minhas férias. E é o seguinte gente, eu tô na casa de uma pessoa que nem eu tô acreditando, eu tô na casa do meu crush, sim, eu tô na casa dele aqui em Balneário Camboriú, e eu, tipo assim, eu tô muito ansiosa, porque eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai me ver, tipo, sem uma camiseta, sem nada, e eu tô com muita vergonha. Mas enfim, vou chamar ele pra aipa praia comigo, e eu acho que ele vai aceitar, porque vai ser muito legal, muito legal mesmo, e a gente juntinhos, a praia, abraçadinhos, vai ser muito legal. E eu espero que a gente dá o primeiro beijo, né, porque tá enrolando muito, tô aqui na casa dele, a gente vê filme e vê série, mas ele nunca me beijou ainda. Tipo assim, eu quero que ele dá atitude, sabe, tipo, de me beijar. Será que eu faço isso? Ou eu beijo ele? Ai, não sei. Mas enfim, no momento, agora eu tô indo na praia, eu vou chamar ele pra ir comigo, espero que ele aceita essa proposta, né. Então, bora, eu vou levar essa blusa aqui também, e é isso, não vou levar nenhuma bolsa, nem nada do tipo, só tô indo. Então é isso, ai, tô muito nervosa, e eu acho que ele tá no quarto dele, porque esse aqui é meu quarto que eu tô ficando, que me deixaram ficar, e bora. Ai, meu Deus, tá bem aqui. Pode entrar? Tá. Oi? Eu vou pra praia. E assim como tá muito, muito... Não, para. Já mais. Eu tô aqui pra te convidar pra ir na praia comigo. Bora? Bora. Bora, então vai. Você tá pronto? Você vai assim? Ai, eu amo é tão fácil mesmo, só colocar uma camiseta e já tá pronto. Tá, é... Ai, eu vou levar essa camisa aqui. Você vai colocar essa camiseta. Eu vou colocar a camiseta? Sim. Por quê? Não, eu já tô de calça, já tô de tudo, porque eu vou colocar uma camiseta. Você vai ficar mais bonita com a camiseta. Não, 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 não. Eu acho que eu não... Sim, sim. Mas eu vou pra... Mas eu vou pra praia. Você vai ficar mais bonita com a camiseta. E aí, que você não tem que ir no isso? Aí, ó, é bem mais bonita. Ah, é muito, mas eu tô com calor. Ah... Tem... Tem escura aí. Então, você pode me ajudar? Posso. Tirar a camiseta. É ali pra ali. Ai, meu Deus. Não, eu vou levar, porque uma hora pode dar frio e eu coloco, né? Pode ser? Entendi. Então, vamos. Ah, não, eu vou deixar aqui. Quer saber? Vamos. Não, não. Vai que dá frio, né? Ai, tá bom. Vamos. Bora, vai. Você vai levar alguma coisa? Eu. Tá, tá, tá. Não, não, não. É tão fácil, né? Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Ai, ai. Já tô indo, peraí, pode ir. É... Tá. Ele aceitou, mas... Será que ele foi um futebol mix? Eu não sei. Mas, enfim. Vamos pra praia, né? Galera, é o seguinte. Acabamos de chegar aqui na praia. E, cara, o sol já foi embora. Mano, o sol já foi embora. Eu não tô acreditando. Você demora pra vir na praia. Fica lá e quer almoçar. Enrola. Cara. Eu tava com fome. Eu não tenho culpa que eu tava com fome. O que que tá ligando agora? A Niki, deixa eu falar com ela. Alô. Alô. Oi. Oi, bebê. Onde você tá? Quem que tá falando? É na Júlia. É na Júlia. Ou você tá em BC, é na Júlia? É por causa que eu tô... Minha filha, desde quando? Desde quando? Hoje em manhã. Ai, você chegou. Ai, biscatinha. Ai, minha amiga lá da Visa que chegou, né? É, minhas amigas super boas, você percebeu, né? Oi, a gente tá na praia? Você tá por onde? Eu não tô pela praia também. Você tá na praia? Manda a localização do banhequeiro. Manda a localização. Deixa eu ver. Manda aí, vai, manda, manda. Manda a localização aí. Caramba, mano. Minha melhor amiga na Júlia tá aqui em Balneário com o Rio. Ela não avisa nada, né? Ela falou que vem. Então, eu não entendo a minha amiga. Mandou, mandou, mandou. Mandou a localização? Não, tá do nosso lado. Tá? 30 metros, ó. Cara, um minuto. A pé, bora, então. Não, de carro. Cala a boca. Mas, enfim, bora. Ai, eu tô com fome. Acabou de almoçar, velho. Não é assim? Também quer, né? Tá com o boíca. Para! É... É que... Ai, como que eu vou explicar? É que eu sou uma pessoa que come muito. Então, tipo assim, você tá lascado comigo, entendeu? Ah, mas você pediu muita coisa no almoço. A gente não pediu muita coisa. A gente tem que levar pra casa. É, realmente. Isso é verdade. Não, é... Ah, não, Júlia! Vem, vem, vem. Vem conhecer, vem, vem. Ai, meu! Que fantástico! Não, eu tô brava pra você. Que você não avisa nada. Você não avisa nada. Miga, eu postei no meu Instagram que eu tava vindo pra você. Acerte que eu vejo o Instagram agora. Eu não sei. Você vai ficar com o namorado, né? Que namorado? Que namorado, nem me beijo de namorado. É? Ai, gente. Ai, vamos ser mais... Mas menos lento, né? Por favor? Por quê? Só te passando a visão. Que visão mesmo? É... Né? Aham. E não, tipo, não, nada, nada. Não, não, não. Por que fica aqui, nega? Mano, eu tô dormindo o dia inteiro, sinceramente. Ah, não. Horrível, nega. E ela bota o cupo em mim. Não, mas você acha que eu cheguei? Agora a festa começou. Então, assim, manda, sobe embora. Agora, te amo os novos homens. Não, e ainda na camininha. Mentira, eu bebi uma. Mas a mãe dela tá aqui, né? É. A mãe tá aqui, isso é verdade. Tá. Pode sentar aqui? Pode, claro. Então vai. Ai, vou sentar aqui. Ai, que delícia. Fica de boa. O Lucas tá me ligando, eu vou ter que atender. Mas, tá. Tá bom. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Mas o Lucas não tá aqui. Tá, mas... Ele não tem que ir. Ele falou que atendeu o Lucas, só se o Lucas tá aqui. Ô, Lucas. Ô, Lucas. Tá certo. Ué, é que existe vários Lucas aqui. É, pode ser que não seja esse. Mas tá bom, né? Tá certo. Ninguém tá te olhando, né? Para, mas eu tô olhando. Ele tá olhando. Ele tá olhando, eu juro. Tá. É a minha cabeça, né? Não, eu tô com a minha cabeça. É a minha ligação olhando pra frente, né? Não vai ser a minha cabeça, né? Pelo amor de Deus, né? É verdade? Deixa eu ver. Deixa eu analisar. Não, tipo... Deixa eu ver, ó. É, faz assim. Esse zoom, esse zoom é todo. É, 15, é. É, ó. Vamos ver se ele tá olhando mesmo. Mais pra cima, né? Ó, ele desviou agora. Olha isso. Ele desviou. Ai, meu... Será que ele tá olhando? É bem de você, eu tô voltando. Que que ele... Né? Oi! É, fez a ligação com o Lucas? É, outro Lucas. Ah! É feliz de você, de Lucas, agora, né, Lucas? É... Acho que é mentira. Porque vocês estavam gravando eu? Não, a gente tava conversando. A gente tava conversando, normal, a gente tava... É... É, botando os papo em dia. Né? Botando o tipo de dia. Você tá lá, Lucas? Vai, vai, vai. Lucas? Ah! 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 Que 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 a gente vai fazer hoje aqui na prainha? E aí, cara, o que 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 a gente vai fazer hoje aqui na prainha? Eu tava no telefone. Te olhando. Ah, você tava... Ah, você tava... Não, eu tava no ligação, né? A gente aproveitei que tava conversando com um amigo meu. Ah! Dei umas olhadinhas, assim, mais rápido demais. Mas, olhou o quê? E aí? Seu rosto, que bonita. Ah, tá. Eu pensei que era outra coisa. Aqui, ó. Tem o molho do almoço aqui, ó. Ah, bem. Tem que ele fala com a sua língua, não? Hum. Tá, e o que a gente vai fazer hoje aqui na prainha? Agora? É.